Oi, turma! O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Rapidinho também esse, ó. Um cobre tabuleiro. Duas formas de fazer. Você pode escolher. Com tecido ou, se preferir, fazer com filó. Eu vou ensinar essa maneira de fazer. Vem comigo! Bom dia, paquinha do dia. Boa tarde, paquinha da tarde. Boa noite, paquinha da noite. A TV Cláudia Velasco se apresentando para mais um passo a passo. Bem, turma, vamos ao material. O que nós vamos precisar para fazer esse porta-tabuleirozinho aqui, ó, que eu já fiz? Vamos precisar de tecido. Tecido você pode escolher, gente, o tecido que vocês quiserem. Pode até ser Oxford, que é bem baratinho, tá bom? Esse tecido aqui, a minha amiga disse que me deu para fazer para ela. Então, aproveitando o que eu ia fazer para ela, eu estou fazendo passo a passo para vocês. Então, o tecido, ele tem 62 de altura por 42 de largura. Filó, ele tem 46 de altura por 42 de largura. Vamos precisar de um bordadinho inglês, ó, bordadinho inglês, ou viés para passar a sua volta, tá? E essezinho aqui, que é esse aqui que eu coloquei aqui, ó, para ficar uma coisinha bonitinha, ó, tá vendo? Brilhosinho, brilhosinho, tá? O nome desse aqui é fita tafetá. É de 21 milímetros. Significa que tem 2 centímetros de largura. 2 e um pouquinho, tá? Ó. Então, esse é o material que a gente vai usar. O que nós vamos fazer primeiro? Ah, e o principal, né, gente? Sem isso aqui, ó, quase que a galinha foi embora. Então, como aqui tem tons de vermelho, por isso que eu escolhi o vermelho aqui, ó. Vou fazer em tons de vermelho. Poderia fazer em tons de laranja também, porque marrom é uma cor neutra. Marrom e branco é uma cor neutra. Mas vou fazer aqui, ó. Refilei aqui, botei tudo do tamanho certinho. Refilei aqui também, botei do tamanho certinho, para não ter problema. Primeiro passo, agora. Fixar o bordado inglês. Ó. Vou fixar ele aqui e passar uma costura. Gente, de preferência, passa um viés aqui... Um viés não, olha eu. Tô meia doida hoje, gente. Liga não. Passa uma costura aqui do lado, tá? Um zigue-zague aqui do lado, para evitar esses fiapos aqui, ó. Tá vendo? Vou passar um zigue-zague aqui em volta. Para que isso não aconteça. E vou fixar essa barra aqui. É só você colocá-la aqui e passar uma costura aqui em cima. Ok? Então, vou fazer isso e já volto. Aqui, turma, já fixei aqui. Agora, vou marcar o meio daqui, ó. Como é que eu marco o meio, gente? Só vim aqui, ó. Ponta com ponta. Ó. Para marcar o meio, ó. Marquei aqui, aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Ponta com ponta. Ó. E marquei o meio aqui, ó. Dei um cortezinho, um piquezinho, ó. Em cima, um piquezinho embaixo. Vou agora centralizar aqui, ó. Costuro aqui, em volta. Venho com a faixinha e prendo aqui, ó. Vou prender uma aqui e outra aqui, ó. Para fazer o acabamento. Fixei. Agora, vamos refilar aqui, ó. De acordo aqui com o tecido, ó. Vou passar a régua aqui, para ficar tudo certinho. Peguei um lado. Refilar o outro. Pronto. Agora, vou cortar aqui um pedacinho, para cá. Aqui, ó. Um pedacinho para cá. Pronto. Só fixar aqui. Turma, não deixa de compartilhar. Não deixa de se inscrever. Não deixa de dar like. Qualquer coisa, posta aí embaixo. Qualquer dúvida, posta aí embaixo, que eu respondo para vocês. Tá certo? Ó. Então, vou costurar uma costura aqui em cima, outra aqui embaixo. Uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Pronto. Agora, é só cortar aqui o que sobrou, ó. Acertar aqui direitinho. E aqui embaixo, tá prontinho, ó. Agora, nós temos que fazer aqui a voltinha aqui, gente. Como é que faz essa voltinha? Só vocês, ó. Prenderem aqui direitinho, ó. Pontinha com pontinha. Esse tamanzinho aqui, vocês escolhem qual o tamanho que vocês querem fazer, tá? Vou dar medida para vocês, não. Vocês podem pegar aqui a tesoura e simplesmente passar ou fazer do jeito que eu ensinei para vocês, ó. Aqui, ó. Tá certinho aqui, bonitinho? Ó. Pega aqui, ó. Limita aqui. Ó. Limita aqui e limita ali. Pega a canetinha, ó. E faz a marcação, ó. Se quiser maior, é só arranjar alguma coisa mais larga. E você fazer. Pode fazer com isso aqui, ó. Tá vendo? Fica um pouquinho maior. De jeito que vocês quiserem, qualquer círculo. Agora, é só chegar aqui e cortar, ó. Pronto. Cortado. Cortado aqui. Vamos pegar o filó, ó. Aqui, ó. Agora o filó. O que nós vamos fazer aqui? Antes de mais nada aqui, nós temos que fazer um acabamento aqui, gente. No filó. Que é esse acabamento aqui, ó. Nós precisamos fazer esse acabamento aqui. Escolhe aqui. Escolhe aqui um lado e vamos passar o viés aqui, ó. Ó. Quem não sabe passar viés, dá uma olhadinha em cima nos meus cards, que tem três formas de passar viés. Deixa eu botar aqui, ó. Passar do viés, ó. Agora você vai fazer o seguinte. Lado avesso virado pra você, tá? Você vai colocar aqui, certinho. Vai passar uma costura daqui, em volta todinha. Esquece isso aqui. Tem que se preocupar com esse pedacinho aqui, não. Depois que você passar a costura, você vem aqui e acerta. Vai passar a costura nele todinho aqui. Fez essa costura? Você vai vir com o viés. Vai vir aqui, ó. Pegar aqui na beirinha. E vai passar o viés aqui, ó. Em volta dele todinho, ó. Todinho. Finalizando o seu trabalho. Então, eu vou fazer isso aqui. E volto pra mostrar pra vocês como é que ficou esse trabalho. Todo mundo curioso, né? Você aí do outro lado da telinha tá numa curiosidade de saber como é que ficou o produto, né? Mas antes de mais nada. Gente, compartilhe, dê like e se inscreva no meu canal. Qualquer dúvida, posta aí embaixo. Qualquer ideia, posta aí embaixo. Gostou, posta aí embaixo. Não gostou? Posta não. Posta não. Como é que ficou o trabalho? Ficou assim. Olha só como é que ficou lindo o trabalho. Olha, 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 olha. Gente, olha só. Uma galinha, né? Não tinha que ser três pintinhos? Três pintinhos, piu, piu, piu. É, vai botar três butterfly. Igual minha mão, ó. Chega de braboleta voando. Aí, ó. Ficou bonitinho, né? Aqui em cima tem branquinho, tá vendo? Pra sobressair mais aqui a galinha com as borboletinhas. Quem quiser pode botar aqui um vermelho também, ou um amarelo. Aí é tudo contigo. Aumentar aqui embaixo, botar um viés mais largo. Aí é tudo contigo. O outro ladinho aqui, ó. Espetáculo, né? Então agora eu tenho um parzinho, ó. Corujinha, tudo no branquinho, ó. Tudo no branquinho. E a vermelhinha com a dona galinha e os seus pintinhos borboletas. Pedir borboleta é ódio, né? Gente, ó. Não esquece, né? Vamos divulgar. Vamos jogar pro povo. Ó, meu povo e minha polva. Tá certo? Tô esperando por você. Se cadastre aí embaixo. Se inscreva. Cadastre não, né? Se inscreva. Fica mais bonito. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui.